Oh, 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 Danilo Molado, Abalo e MC Reizinho Entendeu ou não entendeu? Nunca, nunca foi minha mulher, não sei porque tá cobrando Se tu para de sentar, já tem outra que sentar Eu não sou pra namorar, as mulheres não saem de perto Como é que eu vou parar, se elas nunca deixam quieto? Como é que eu vou parar, se elas nunca deixam quieto? Quieto, 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 quieto Minha ex é foda, só conta a história Essa mina maluca, tá gamada nos maloca Então toma safada, toma, toma mentirosa Toma na pepe que para de contar a história Então toma safada, toma, toma mentirosa Toma na pepe que fala que o xe é foda Toma mal é foda, que o manil é foda Que o reizinho é foda, o jota esse no bicho é foda Vai matar sua saudade É hoje que eu te taco com vontade 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 As mulher não sai de perto, como é que eu vou parar, se elas nunca deixam quieto? Minha ex é foda, que eu te taco com vontade Minha ex é foda, só conta a história Essa mina maluca, tá gamada nos maloca Então toma safada, toma, toma mentirosa Toma na pepe que para de contar a história Então toma safada, toma, toma mentirosa Toma na pepe que fala que o xe é foda Toma bala é foda, que o manil é foda Toma na pepe que o reizinho é foda Toma no bicho é foda E pra matar sua saudade É hoje que eu te taco com vontade É hoje que eu te taco com vontade É hoje que eu te taco com vontade Então toma E pra matar sua saudade É hoje que eu te taco com vontade É hoje que eu te taco com vontade Pra matar tua saudade, hoje eu te mato Com... All the money, rock, movies, I'm doing all things that you got Oh, 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 oh Oh, 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 oh